Fala meu querido, fala minha querida, você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha o vídeo, deixa o like Notícia urgente aí pra você que quer Oi TV Livre, é Você que quer Oi TV Livre, tem a notícia boa Pra você que tá com programação aberta aí É, você que tá com programação aberta, a Oi acaba de colocar no sistema Até o dia 13 de abril, a programação está aberta A todos os clientes Oi Livre, que tá ativo E a todos os pós-pagos Lembre-se, que essa programação vai tá aberta pra você que é cliente Oi TV Livre Acredito também que as outras emissoras devem ter aberto Quero parabenizar a Oi por tá disponibilizando esses canais aí para os seus clientes E dizer que é assim que as empresas tem que agir no Brasil Não só a Oi, como os bancos tem que postegar as parcelas Todos tem que dar um prazo aos seus clientes para que eles possam reorganizar a sua vida Que é uma vida complicada na situação desse Covid-19 Vamos agradecer aí a Oi TV Parabenizar ela por estar com a programação aberta E dizer que é assim que se deve fazer em um país como o Brasil Que precisa muito de ajuda das empresas Então, parabéns a Oi TV Que está com a programação aberta até 13 de abril Um abraço, fique com Deus, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo e deixe o like Um abraço, fique com Deus, se inscreva no canal Um abraço, fique com Deus, se inscreva no canal